Você é segurança? O que é o Bernard então? Achei que era ele. Achou errado, otário! E aí Rogelinho? Some. Não, não, isso aqui eu tava guardando pra você Rogelinho. Juro pra você que... É porque, como você tava desacordado, eu fiquei com medo de alguém passar e roubar. Eu falei, eu vou levar o tempo do meu amigo. Vocês dois, quando viram o corpo caído no chão, o que vocês fizeram? Hein? Vocês ficaram até cansar. Não foi? Talvez. Mas é o certo. Por isso eu vou perdoar vocês. Você não! Você não! Não, não, não... Não! Não! É... O que você vai fazer? Por isso eu vou ver.